Então, passo a chamar o item 8, o processo 48.500, 61.36, 2013, 41. Homologação da tarifa do uso do sistema de transmissão aplicável à usina termoelétrica Parnaíba 4, para o ciclo 2013-2014. Diretor Lator, doutor Antra Peptoni. A resolução 281 de 99 estabeleceu as condições gerais para a contratação do acesso e do uso do sistema de transmissão. Em 7 de junho de 2013, a NEO editou, então, a resolução normativa de número 559, a qual estabeleceu o novo procedimento de cálculo da TUSTE, e a resolução homologatória número 1555, que definiu as TUSTE com vigência entre 1 de junho de 2013 e 30 de junho de 2004, ou seja, o ciclo de vigência, e aprovou a base de dados para o ciclo 13-14. Em 26 de agosto de 2010, as usinas eólicas Asa Branca 5, Asa Branca 7, Farol e São Bento do Norte, venceram o leilão número 7-2010 de energia nova por disponibilidade. Na mesma data, a usina Campo dos Ventos 2 venceu o leilão 5-2010 de energia de reserva. A resolução autorizativa 4.226, de 16 de julho, autoriza a empresa UTE Parnaíba 4 a implantar e a explorar a usina termoelétrica Parnaíba 4 sobre o regime de produção independente, com conexão à rede básica, na subestação Santo Antônio dos Lopes 500 KV. Em 30 de outubro de 2013, a autorizada celebrou o CURCH nº 90 na modalidade de geração com o ONS, com contratação do MUST de 55,14 MW nessa subestação a partir de 1 de novembro de 2013. E a resolução autorizativa 4.473, de 17 de dezembro, transferiu a autorização referente ao UTE Parnaíba 4 para as empresas Parnaíba Geração e Comercialização de NGCA e Kinross Brasil Mineração SA. Já em janeiro agora de 2014, o ONS solicitou o cálculo da TUSTE Rede Básica para o ciclo 13-14, aplicável ao UTE Parnaíba 4, uma vez que esta tarifa não foi abordada na resolução que estabeleceu as tarifas para o ciclo 13-14, que é a resolução de nº 1.555. Assim, a SRT, por meio da nota técnica 34, calculou as tarifas aplicáveis a esta usina termoelétrica para o ciclo 13-14, observando os procedimentos definidos na resolução 559-2013, que foram empregados para todas as usinas que tiveram a tarifa estabelecida para o ciclo 13-14. A Procuradoria Geral da ANEL conheceu a minuta de resolução autorizativa que define a tarifa e a referendou ao relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de homologação da TUSTE, desse gerador em específico, fundamentada no artigo 6º e 7º do Decreto 2055, e a competência da ANEL do artigo 3º e 18º da Lei nº 9.427. A Procuradoria examinou a minuta de resolução autorizativa sobre o aspecto de legalidade e entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. As tarifas de uso do sistema de transmissão para o ciclo 13-14, elas foram aprovadas por meio da resolução 1555, na qual não constava a TUSTE estabelecida para a usina Parnaíba 4. Verifica-se no relatório que a outorga da usina foi emitida em 16 de julho de 2013, ou seja, após a edição da resolução de 2013, que prevê a TUSTE à época da outorga da central de geração. A usina, então, não possui TUSTE homologada previamente a leilões de energia nova, em razão de não ter vendido sua energia no ambiente regulado. Diante disso, nos termos do artigo 5º da resolução 559, a TUSTE foi calculada em conformidade com o artigo 3º da norma, com validade por 10 ciclos tarifários. A SRT considerou a base de dados estabelecidas para a resolução 1555, com referência para a modelagem da central de geração no ponto de conexão na subestação Santo Antônio dos Lopes 500 KV, com início de vigência no ciclo. E a partir dessas considerações e da base de dados aprovada pela resolução homologatória 1555-2013, ou seja, o conjunto de entrada para permitir o cálculo, estabeleceu-se a TUSTE rede básica para a usina Parnaíba 4, em R$ 4,15 por kWh mês. Confuco nessa análise, considerando que consta do processo 48500-0004-49-2014-177, voto pela emissão de resolução com uma minuta anexa que homologa a tarifa de uso do sistema de transmissão TUSTE de R$ 4,15 por kWh mês, a preço de junho de 2013, aplicável à usina Parnaíba 4, no ponto de conexão da subestação Santo Antônio dos Lopes 500 KV, para o ciclo 13-14, na modalidade de geração, com vigência entre 1º de julho de 2013 e 30 de junho de 2014, ou seja, o ciclo tarifário do fio, que é 13-14. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por homologar a tarifa de uso dos sistemas de transmissão TUSTE de R$ 4,15 por kWh mês, a preço de junho de 2013, aplicável à usina termoelétrica Parnaíba 4, no ponto de conexão da subestação Santo Antônio dos Lopes 500 KV, para o ciclo 2013-14, na modalidade de geração, com vigência, entre 1º de julho de 2013 e 30 de junho de 2014. Passa com isso.